Se liga nesse vídeo, mano. Olha esse vídeo aqui. Analise bem. Adivinha qual inteligência artificial criou esse vídeo e como eu consegui ter acesso. Se você tá pensando aí, Kling AI, aquela inteligência artificial da China, que é muito melhor do que Runway e qualquer outra que temos agora atualmente no mercado, se você acertou, comenta aí embaixo. Eu acertei, certo? E mano, essa inteligência artificial aqui é muito tapa, muito tapa na cara da sociedade, cara. Diferente da Runway que tem lá, que você tem que fazer um prompt e aí sim você coloca pra gerar um vídeo, a Kling AI, você pode adicionar uma imagem. Se liga só. Então eu adicionei uma imagem aqui do Deadpool e ela girou essa imagem aqui pra mim, que ficou muito, mas muito louca, cara. Isso aqui é, mano, até assim nesse negócio aqui. E agora eles disponibilizaram aí pra você poder tá acessando a ferramenta com o seu e-mail. Antes você só conseguia acessar via número que tinha lá da China. Você tinha que ter um número lá da China. Agora não. Você consegue tá acessando aqui a ferramenta gratuitamente pra poder gerar vídeos, tá? E essa geração de vídeo, ela girou aqui, custou na verdade, custou 10 de crédito. E eu, quando eu criei a conta aqui, eu tinha 66 de crédito, se não me engano. É, 66. E, cara, só custou 10, ó. Eu ganhei, eu tinha 66. Então eu consigo fazer bastante gerações por dia. E esses pontos, eles piram a cada 24 horas. Ou seja, eu vou ter conseguido fazer vídeos de altíssima qualidade, né? Aqui com a ferramenta, todos os dias, cara. Sem pagar nada. Olha que top, mano. E se eu quiser pagar, eu fiz o teste aqui da ferramenta, do valor, que custa em Yuan, né? Eu não sei se dá pra fazer o checkout, se você pode comprar ou não. Não cheguei a comprar ainda assinatura. Mas, aqui, ó. O valor, tava dando 36 Yuan, que dá 28 reais, tá? E você ganha bastante crédito, ó. Se liga só. Aqui, ó. Membro ouro. Você ganha 660 crédito aí pra poder tá gerando vídeo com a ferramenta. Agora que tá em 50% de desconto, né? Aqui pra você poder comprar. Então, se eu comprar agora, eu não pago 66 Yuan, que dá também, em torno, deixa eu ver, 66 Yuan, dá 80 reais. Então, tá pela metade do preço aqui, ó. Ah, você tem 5 dias pra comprar por... Aqui, ó, o valor que a gente viu. 36, né? Cadê? 36 Yuan. Eu botei errado. É 66 aqui, ó, na verdade. Então, dá 51, né? Quando o preço tá normal. E aí, quando tá na promoção, que é 36, dá 28 reais. Mesmo com o preço normal, tá muito boa a ferramenta, né? Tá baratíssimo, né? Ferramenta da China, que gera esses vídeos aqui, ó. Vídeos de altíssima qualidade, cara. E a marca d'água, ó. Olha a marca d'água aqui, ó, no canto. Pequena. Se você for em outras ferramentas de IA, a marca d'água, geralmente, aqui, ó, tá ligado? Geralmente, fica muito grande no vídeo. É assim que remover aí, com outras coisas. Então, vamos fazer um teste aqui, que eu acho que vocês devem estar ansiosos aí. Antes de sair clicando aí no link, pra poder se cadastrar. Se vocês querem ver um teste real aqui. Então, vou atualizar aqui a página. Eu coloquei aqui em português, pra gente poder ver o que a gente tá fazendo. Porque tá tudo em chinês. A ferramenta é toda em chinês. Não teve atualização ainda de idioma pra inglês. Então, aqui, eu tô no vídeo Tansheng. Sei lá como fala esse nome. Mas é o vídeo que você coloca aí a imagem. Deixa eu ver se é isso mesmo. É. Você coloca a imagem que você quer girar o vídeo. Nesse caso, eu vou excluir aqui. Aí, tá vendo, ó. O Tansheng é com imagem. E o Vicente é com descrição. Né? Então, vamos lá. É, vou colocar uma descrição aqui. Deixa eu ver. Vou colocar aqui uma pessoa andando em cima de um hipopótamo. Pra simular aquele vídeo do Sora. Que o Sora criou. Então, vamos lá. Vou copiar esse prompt aqui em inglês. Ele aceita em inglês mesmo, tá, galera? Eu testei em inglês aqui. Com esse vídeo aqui. E ele aceitou em inglês. Então, beleza. Eu coloquei o prompt aqui. Aí, aqui a gente tem... Pode colocar até 500 caracteres. Tem umas algumas configurações aqui que você pode fazer. É... Vídeos de 10 segundos. Só podem ser feitos com o prompt, né? Se você colocar pra fazer com imagem, não funciona. Mas de 5 segundos com imagem já tá ótimo. Pra quem produz conteúdo, tá ligado? Então, vamos lá. É... Vou colocar aqui. Imaginação criativa. Deixar o padrão. Modo gerar. Alta performance. Beleza. 5 segundos. Não. Vamos de 10. Deixa eu ver se dá pra ir. Ah, não. É suportado no modo alto desempenho. Então, eu teria que gerar em baixo desempenho. É isso? Deixa eu ver. Tá bom. Não tá dando pra colocar 10 segundos. Eu não sei por quê. Ah, entendi. Eu tenho que comprar assinatura pra poder fazer esse de 10 segundos. Aí sim, eu consigo tá gerando. Aqui eu coloco a proporção. Beleza. Vou colocar 16 por 9 mesmo. Controle de movimento. Não vou mexer nesse aqui por enquanto. E só vou gerar aqui. Conteúdo que você não quer ver. Aí eu coloco as palavras negativas que eu não quero ver. Mas, por enquanto, eu não sei ainda o que eu não quero ver. Eu só quero que ele gere pra mim ver o que ele vai trazer aqui pra mim. Vou colocar aqui. Gerar imediatamente. 10 pontos. Só um detalhe. A geração demora entre 2 a 5 minutos. Então, aqui ó. Vou esperar mais ou menos esse tempo. Eu vou cortar o vídeo pra vocês não ficarem aí esperando. Bom. Basicamente, já gerou o vídeo. E vamos ver como que ficou, mano. 5 segundos aí de vídeo. Demorou, em média, isso mesmo. 2 minutos a 5 minutos, né? Então, vamos lá. Vamos ver como ficou o vídeo aqui. Uma pessoa andando em cima de um hipopótamo. Vamos ver como ficou. Bom. Basicamente, galera. Não deu nenhum movimento que eu queria, tá ligado? Só deu um movimento de câmera. Vou ver o que eu fiz de errado aqui. Vamos lá. Eu coloquei aqui. Ah, não coloquei nenhum método de movimento, né? Ok. Tem algumas configurações aqui. Tá, vamos ver aqui. Eu vou tentar melhorar um pouco esse prompt. E aí, eu vou colocar aqui. É... Pra gerar de novo. Também eu vacilei aqui no prompt, né? Eu coloquei uma pessoa andando em cima de um hipopótamo. Não. Na verdade, é uma pessoa... É, tá certo. É... Eu tenho que melhorar, né? Esse prompt aqui. Uma pessoa andando em cima de um hipopótamo. Posso colocar um hipopótamo como montaria? Ok. Eu melhorei o prompt aqui. Eu coloquei uma pessoa em cima de um hipopótamo. O hipopótamo está em movimento, certo? Então, vamos colocar aqui. De novo. E aí, agora, eu vou colocar aqui o movimento. Porque eu não coloquei isso aqui, ó. Panela, panela. O que é isso? Espelho giratório. Ah, esse aqui é o movimento da câmera, tá ligado? Eu queria dar um movimento do bicho aqui. Da pessoa andando, cara. Eu não sei se é isso, mas... Vamos lá. Imaginação criativa. Vou aumentar um pouquinho isso aqui. Ok. Vou manter a proporção. E a câmera, movimento vertical da lente. Movimento horizontal, né? Certo. Pro lado. Pra esse lado aqui. Ok. Vamos girar de novo. E vamos aguardar cinco minutos. Ok. Bom, galera. Então, gerou o nosso vídeo aqui. Ó. E ficou assim, mais ou menos. Cara, ficou legal. Ficou bom. Porém, o rosto da mulher ficou meio deformado, tá ligado? E o hipopótamo ficou esquisito. Mas, mano. Tá ótimo. Olha que consistência. Linda aqui, ó. Nenhuma aberração no seu rosto da mulher. Ficou excelente essa geração de vídeo aqui com texto, né? Com texto. Texto para vídeo. Então, essa é uma ótima ferramenta. Temos aí. Uma alternativa ao Sora, que não chegou ainda. Uma alternativa ao Runway Gain 3, né? Eu acho muito melhor, né? Porque dá pra você inserir imagens. Assim como eu inseri essa daqui, ó. Olha que top, mano. Imagine o de 10 segundos. Eu vou assinar essa ferramenta. Se você comentar aí embaixo. É... Assina a ferramenta. É... Eu vou assinar. E vou trazer mais novidades. Geração de vídeo com essa ferramenta. E vou ver se é boa ou não a assinatura. Só de ter aqui a gratuita, eu vejo que a ferramenta é boa, tá? Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Forte abraço. E é nóis. Tamo junto. Valeu, galera. Obrigado.